Sejam todos muito bem-vindos. É com satisfação que, em nome do Centro de Ciências Humanas e da Comunicação, iniciamos a sessão solene de colação de grau dos concluintes dos cursos de Comunicação Social, História, Moda e Serviço Social da Fogo. A partir deste momento, convidamos a todos para, de pé, recepcionarmos as autoridades que irão tomar parte da mesa diretora, bem como os demais legais. Convidamos as seguintes autoridades que nos honram por suas presenças, para cobrir a mesa que presidirá os trabalhos desta manhã. Professora Griselde Spredo-Gos, Excelentíssima Vice-Leitora da Universidade Regional de Lumenau. Excelentíssima Vice-Leitora da Universidade Regional de Lumenau. Excelentíssimo Senhor, que é um médico.